Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje Clash Royale e é especial irmãos Sneak Peek 1 E o primeiro Sneak Peek aí do Clash Royale Que eu vou participar aí com vocês Tendo acesso a algumas informações um pouco antes E é muito louco rapaziada É o seguinte, agradecendo a Supercell aí Tamo junto pela parceria nós E manos, a primeira novidade Arena 8 agora é a Arena Pico Congelado irmãos Olha que top que ficou essa imagem dessa Arena Pico Congelado Manos, muito louco né irmãos Eu chamei aqui meu brother Nery pra gente poder batalhar Pra vocês verem na prática como ficou aqui ó Essa nova Arena Utilizando ela diretamente né Então eu tô ali na faixa de troféus Que é a Arena Arena 8 né Arena Pico Congelado E olha que top irmãos Olha que muito louco Esse style cara Esses gráficos é muito top Muito top mesmo Totalmente diferente de tudo que a gente viu E olha que bacana a cor Cara, muito, muito louco mesmo Eu paguei um pau E já falei rapaziada Tem que dar os parabéns pros caras Que fazem as atualizações Que pensam em coisas malucas E cara, olha que top Essa nova Arena Muito bonita né mano Totalmente de gelo ali ó O Mago de Gelo ficou em casa lá irmão Porque o negócio ficou muito bonito realmente irmãos Ficou bacana pra caramba Olha que louco que ficou Eu paguei um pau E cara, é apenas a primeira novidade Dessa Sneak Peaks Dessa série de Sneak Peaks Dessa série de Sneak Peaks Da atualização Que teremos aí No Clash Royale rapaziada Vocês tão vendo ali ó Nós estamos batalhando Eu e o Nery Meu Spark ali contra os gigantes dele Já mandei uma carinha ali de nervoso Porque o negócio ficou louco pra mim irmão E o doideira Que foi uma batalha ali ó Nessa nova Arena Eu tava com as cartas máximas Se não me engano Eu botei tudo no máximo Consegui botar tudo no máximo Lembrando que eu tô utilizando ali também O aplicativo do desenvolvedor Então nada é meu Tudo que vocês virem aí Podem mudar Pode mudar ainda Então tem muita coisa ainda A ser ajustada E não é nada definitivo Porém Sabemos que tem Uma nova Arena E que a Arena será A pico congelado Arena 8 irmãos Vocês tão vendo a batalha rolando aí no fundo Muito top Agradecer ao Nery já também Tamo junto irmão Muito top aí pela gravação E rapaziada Imagina a quantidade de novidades que teremos nessa atualização Rapaziada Queria que vocês deixassem aqui nos comentários O que vocês acham que ainda virá nessas sneak peeks O que que teremos de novidades Nas atualizações do Clash Royale Até o dia do lançamento Que dia que vai ser Cara tudo Tem muita coisa da hora Já posso assegurar que tem muita coisa bacana Mas eu queria saber de vocês O que vocês pensam a respeito O que vocês esperam Para essa atualização Que está sendo muito louca O que vocês acharam Da nova Arena Arena 8 A Arena Pico congelado Muito Cara Eu achei muito louco Irmão O design dela Desenho Cara Muito louco mesmo Rapaziada Então é isso Queria que vocês comentassem aqui embaixo Tudo a respeito da atualização Vivemos momentos De tensão E de apreensão Para a nova atualização Do Clash Royale Rapaziada Então é isso daí Já quero agradecer Todo mundo que viu o vídeo até agora Já deixa aquele like Se você curtiu o vídeo E fica ligeiro Porque tem muita novidade Irmão Muita novidade E acho que vai ser muito bacana Então Fica ligeiro no canal Qualquer novidade Eu colo aqui de novo Para mostrar para vocês Beleza Então é isso daí Tamo junto Um abraço rapaziada Não me vejam com papagaiadas Se inscreva no canal É nóis Fui Tchau Tchau Tchau